Bem-vindos ao B de Barbário, hoje eu vou falar com vocês sobre os dois últimos romances do Alfonso Cruz publicados aqui no Brasil. Quem me acompanha no Instagram já sabe que eu e o Humberto Consul Jr. do canal Primeira Prateleira estamos mediando encontros do Clube Dubli, que é um clube que vai ler mensalmente um livro da dublinense, mas isso na verdade é tudo um grande esquema para arranjar um motivo para a gente se encontrar mensalmente, conversar no livro, claro, mas também papear bastante depois. A gente já teve dois encontros e nesses primeiros encontros a gente acabou fazendo um formulário para saber quais livros as pessoas gostariam de debater e a gente debateu dois livros do Alfonso Cruz. O primeiro deles é o Vamos Comprar um Poeta, que eu li no ano passado. Sobre ele eu tenho uma live bem legal com o Rafa e com o Mário do Estranho Escritório, eu vou deixar aqui para vocês nos cardezinhos ou no box de descrição, onde fica melhor. E eu acabei lendo esse então no passado, dando uma relidinha para o clube nas passagens assim que eu tinha anotado. E o segundo livro que a gente acabou selecionando foi então o Nem Todas as Baleias Voam, a gente teve uma dobradinha de Afonso Cruz e foi muito bacana porque no primeiro encontro a gente teve a participação do Afonso, ele ficou até tarde com a gente, abusamos da boa vontade do autor e depois, por causa dessa leitura do Baleias, eu acabei decidindo terminar a tríade aí das publicações do Afonso na Dublinense lendo Boneca de Cocôsica. Só para fazer um comentário, o Afonso Cruz é um autor português. Esses livros aqui, eles são de uma coleção da Dublinense chamada Coleção Gira. Nessa coleção publicam-se autores portugueses, autores africanos de língua portuguesa. Então é uma coleção da língua, é uma coleção lusófona não brasileira. E aí eu já li vários outros livros aqui da coleção, pegando aqui para vocês terem uma ideia, já li o Morrechme do Peixoto, a coleção privada do Acácio Nobre, Não se Pode Morar nos Olhos de um Gato, da Patrícia Portela e da Ana Margarida de Carvalho, respectivamente, O Alegre Cantupeperdiz, da Paulina Chiziani, Dias Úteis da Portela, o Vamos Comprar um Poeta, do Afonso Cruz, Caminho Imperfeito, José Luiz Peixoto, e O Regresso à Casa também, do José Luiz Peixoto. Tem 20 livros essa coleção e eu estou aos poucos completando aí, recomendo muitíssimo, em especial, os dois da Patrícia Portela e o Caminho Imperfeito do Luiz Peixoto, que eu já resenhei e vou deixar aqui nos cards para vocês os vídeos. Mas então o que acontece? Foi muito divertida essa relação, né, de ir para o clube, de poder conhecer o Afonso Cruz, porque ano passado, quando eu li o Vamos Comprar um Poeta, apesar de eu ter gostado bastante, eu acho que o Vamos Comprar um Poeta é desses livros que eles ganham pela singeleza. E eu estava lendo diversas outras ficções científicas muito aprofundadas, e esse livro, apesar de ele ter esse caráter de distopia, ele é muito leve, no sentido de que a gente tem uma sociedade que prioriza a razão acima de qualquer coisa, e aí os poetas, os artistas, são vendidos como animais, né, numa loja. E aí existe essa criança, então, essa garota, que convence os pais a irem numa loja e comprar um poeta para divertir a família ali no tempo livre. E aí existe toda aquela relação da utopia e distopia, em que se tem um vislumbre utópico para poder dar esperança no meio desse caos todo, que é o momento em que eles percebem que o contato com o poeta, o contato com coisas que não são necessárias, mas são do nosso gosto, são também coisas que podem até ajudar na produtividade de uma equipe, né, porque faz bem para a gente como ser humano. Então a gente tem esse vislumbre, mas acabou sendo um livro que eu gostei, e eu vi que as pessoas gostaram mais do que eu, né, e aí eu fiquei tipo, ah, eu queria tanto ter amado esse livro. E esse amor veio, então, com nem todas as baleias voam. E é muito curioso, porque esse é daqueles livros em que a gente esquece do que o livro se trata durante a maior parte dele. Porque ele vai contar a história, então, de um homem que é um pianista, o Eric Gold, e que ele faz parte de um projeto estadunidense durante a Segunda Guerra de tentar melhorar a imagem dos Estados Unidos para o mundo. Então eles querem mostrar que eles incentivam a cultura e que eles não são racistas, né. Então eles fazem esse programa chamado Jazz Ambassadors, que é a ideia de levar esses artistas negros para o mundo inteiro e mostrar essa cultura estadunidense. E o Eric, ele acaba perdendo a esposa dele, ela vai embora, ele não sabe o que aconteceu com ela. E nem o filho deles, o Tristan. Só que o livro, ele é muito mais sobre os diálogos e sobre os sentimentos, sobre uma troca de ideias e debates que é colocado ali. Então você passa a metade do livro vendo esses diálogos, esses personagens ainda apresentados, essa sequência, né, de interações que são muito bonitas. Não à toa, o meu livro tá inteiríssimo marcado, assim. Se você for olhado, vai dar pra ver o quanto eu marquei ele. Então, talvez vocês tenham visto também que existem algumas páginas que são cinzas. É porque a gente tem essas histórias, a gente tem então a história do Eric Gold, o filho Tristan. A gente tem ali um grupo de amigos que permeia, né, que é a Tsela, o Isaac, o Vogel, que tá ali ao redor desses personagens. E a gente tem um cara que é de uma, acho que é da CIA, e que ele faz relatórios sobre o Gold para o chefe dele. E a gente também tem a vida pessoal desse cara que faz os relatórios. Só que os relatórios estão nessas páginas cinzas. E aí é muito interessante, porque eu acho que dá pra fazer diversas inferências de referências e conseguir fazer ligações, assim, doidas. E eu espero que faça sentido pra vocês, né, que não fique só na minha cabeça. Mas eu acho que a principal referência aqui desse livro é o Matadouro 5, do Kurt Vonnegut, que eu já resenhei aqui no canal, numa resenha tripla, vou deixar aqui pra vocês nos cards também. Por quê? Primeiro, porque o Isaac, ele também passa pelo bombardeio de Dresdor. Então, é bem legal que tem essa relação histórica, esse fato que liga os dois personagens, o protagonista do Matadouro 5 e o Isaac aqui. E a gente tem dois outros fatores. Um que eu acho que é mais sutil, que é a questão do humor. Existe um humor bastante cético, que ele é presente principalmente nesse personagem do Isaac, que faz algumas brincadeiras com histórias da Bíblia, por exemplo, e que é muito comum no Matadouro 5. Mas também tem o fator de que... Ah, tem mais um, na verdade. Tem o fator de que existe uma teoria nos dois livros, e uma delas é apresentada de um modo científico no Matadouro 5, e aqui de um jeito mais filosófico, que é a ideia de que não existe passado, presente e futuro. Nós existimos em todos os tempos históricos da nossa existência, ao mesmo tempo, mas pra gente faz sentido vivenciar eles em ordem cronológica, então a gente faz isso, mas não necessariamente essa é a única forma de experienciar o tempo presente. E isso tá em todo o Matadouro 5, e aqui tem uma falda de cília, né? Ela faz telas, né? Ela é uma pintora, e quando ela pinta, ela sobrepõe os diversos ângulos de uma pessoa, porque ela diz que a pessoa como ela é, a visão de Deus sobre as pessoas, tem a ver com a sobreposição dos nossos diferentes ângulos. E o último fator, mas não menos importante, é porque no Matadouro 5 tem um passarinho que fica piando durante o livro, e aqui, dentro das baleias voam, tem esse soldado que tava no bombardeio, e que também limita o piar de um passarinho, e tem um momento em que alguém pergunta, fala assim, qual que era o nome desse soldado que imitava o piar? E a resposta é Kurt. Então eu acho que assim, não seria outro Kurt, até porque não é um nome comum em Portugal. Então eu acho que essa relação, ela tá bem dada. E eu acho que esse é o tipo de livro que às vezes quando a gente fala sobre ele, a gente não consegue fazer jus exatamente porque a sua qualidade, ela não tá, talvez, necessariamente na história, apesar de a gente ter aqui um enredo bastante intrigante, convenhamos. A qualidade dele tá no desenvolvimento, e aí tanto das ideias que ele coloca pra debate dentro desse desenvolvimento, quanto do modo como ele desenrola essa história. Quando eu comentei lá no grupo, né, a gente comentou sobre passar metade do livro sem se ligar do que o livro falava, algumas pessoas estavam dando uma cara de surpresa, do tipo, nossa, é verdade, né? Realmente, a gente fica tão enredado nessa história que a gente acaba não se ligando que tem uma história por trás dessas belas conversas. Inclusive, tem uma parte aqui na página 101, que foi a parte que todo mundo enlouqueceu quando chegou, e que ela é realmente muito bonita. Uma fala da Tocília, eu acho que ela é minha personagem favorita do livro. E o marido dela, né, que é o Isaac, ele recebe originais de um cara desconhecido, que ele não conhece. A biografia, assim, não é só que é um desconhecido no sentido de que não é alguém próximo. Ele não faz ideia qual é a profissão que o cara faz, onde mora, qual é o passado do cara. E ele fala que ele gosta muito dos livros e tudo mais, e a Tocília vai rebater que ela acha muito estranho publicar um cara da qual você não conhece. E ela diz o seguinte, E ela faz a tréplica. E aqui ele vai contra todas as questões que se colocam, como verdades absolutas da academia, da separação de obra e autor. E que eu acho interessante, porque eu entendo que nenhum autor vai ser perfeito aos nossos olhos, e impossível da gente achar um defeito. Mas existem defeitos que são defeitos, talvez de caráter, defeitos políticos muito importantes, e existem defeitos que são defeitos de um ser humano, que são incongruências que nós temos. E saber separar isso é importante, saber o quanto inferem isso na obra é muito importante, porque talvez o pior de tudo seja você ler um livro que diz algo, que é exatamente o que você pensa, e você saber que esse autor, na verdade, não pensa daquela forma. Pelo contrário, ele repudia aquilo. Então é muito confusa essa diferenciação e essa discussão, ela é muito ampla, mas é muito bonita a forma como Alfonso Cruz inclui ela aqui no livro, Pela Boca da Ticília. E aí o que aconteceu? Saindo de lá, desse encontro, primeiro que eu fiquei sabendo que o livro favorito da Patrícia Portela, escrito pelo Alfonso Cruz, era Uma Boneca de Cocôsica. E eu amo a Patrícia Portela. Muita gente falou, lê a boneca, você vai gostar da boneca, você vai gostar da boneca. E o que eu acho? A boneca, ela tem uma proposta muito maior, muito mais pretenciosa, ela é muito bem desenvolvido, só que eu acho que o enredo acaba sendo muito mais cerebral que o Dentro das Baleias Voam. E é por isso que, apesar de você ter gostado do Boneca de Cocôsica, ele não se tornou meu favorito. Meu favorito continua sendo o Baleias. Esse livro aqui, inclusive, é premiado. Ganhou o prêmio da União Europeia para a literatura. E ele também tem em páginas cinzas, mas aqui é bem mais demarcado. Por quê? A gente tem, nesses dois livros, eu achei interessante que o faraão da Dublínense comentou isso. Os dois livros foram publicados em conjunto porque eles têm um grupo de personagens que atravessa as duas histórias. Então, lá, a gente tinha o foco do Eric Gold no seu filho. Inclusive, eu acabei esquecendo de dizer que o Tristan, o Eric, ele vê mensagens nas músicas, em notas musicais, sentimentos, e o Tristan, ele vê os sentimentos metamorfoseados em pessoas. Então, ele enxerga uma senhora que ele deduz ser a própria morte que acompanha ele, que ele fica amigo dela. Como que eu esqueci de falar isso, tá vendo? É que esse livro, ele tem tanta coisa, tanta coisa, que é difícil saber por onde começar. Me perdoem. Mas aqui na Boneca de Cocôsica, a gente vai ter, então, esses personagens que são secundários, como o Isaac e a Tzilia, mais centralmente no livro. E quando eu fiquei sabendo disso, acho que esse foi o argumento que me fez querer ler o livro, eu falei, pô, eu gostei muito desses personagens, em especial a Tzilia, quero saber o que acontece com ela, quero mais dela. Só que o que acontece é que apesar de eles serem centrais aqui, uma coisa que é a proposta do livro quebrou muito a narrativa pra mim. Porque a gente vai ter, então, esses personagens que habitam ali essa loja de pássaros do Vogel, que são os pássaros da capa, e aí tem muitas reflexões sobre liberdade, até porque esse livro se passa, né, em momentos de turbulência na Europa, então faz todo sentido esse debate. Vai se passar principalmente nessa loja de pássaros e na biblioteca, na livraria, na verdade, do Isaac, que é a Humilhados e Ofendidos, que também aparece no Baleias. E aí a gente vai ter, então, o desenvolvimento de uma história de um autor, que é o Matheus Popa, que escreve um livro chamado A Boneca de Cocôchica. Esse livro é baseado numa boneca que o Cocôchica mandou fazer quando, eu não lembro se a mulher dele morreu ou se ela abandonou ele, mas ele mandou fazer a imagem e semelhança da mulher dele, a ex-mulher, e ele começa a levá-la pra todo canto, a boneca, né, começa a se relacionar com a boneca. E o Cocôchica, pra quem não conhece, é um pintor. E aí é muito interessante porque o Cocôchica faz a boneca baseada na mulher, aí esse Matheus Popa faz o livro baseado na boneca de Cocôchica, e a gente tem o livro do Afonso Cruz falando sobre o livro do Matheus Popa. Então, o que acontece, ao fim e ao cabo, é que esse livro aqui é um grande inception, né, uma coisa dentro da outra, dentro da outra, dentro da outra. Então, é como se fossem aquelas bonecas russas, né, você vai tirando e você vai vendo essas referências. Não é preciso você conhecer a história da boneca ou do Cocôchica, porque tá tudo explicado aqui. E, de fato, quando você chega na segunda parte, que é essa parte que tá cinza, você tem o livro A Boneca de Cocôchica, sabe, escrito pelo Matheus Popa. Quando você vir aqui, tem a orelha, tá vendo? Então, toda a parte gráfica contribui pra essa ideia de livro dentro do livro, mas o que acontece é o seguinte, a narrativa que tá inserida nesse livro é até dito que o Matheus Popa não é um autor bom, ele não é um bom escritor, ele não se destaca. E aí, a gente tem uma narrativa meio corrida da vida dele, e aí, o livro meio que conta coisas que não aconteceram e depois a gente descobre que são verdade, então contribui pra aquela teoria de que todos os momentos históricos, eles se fundem num só. Então, assim, é um livro que é arquitetado perfeitamente, mas eu acho que o fato desse livro tá dentro, ele tem uma narrativa completamente diferente, bem menos poética, quebrou muito o meu ritmo de leitura e prejudicou a minha experiência. Fazendo uma referência, assim, que eu acho que é próxima, mais distante, é o Jogo da Amarelinha, porque tem capítulos do Jogo da Amarelinha que são profundamente entediantes, só que nesses capítulos os personagens estão entediados, então você entende que o Cortázar quer passar pra você o cansaço dos personagens. tem outros capítulos em que os personagens vão ficando bêbados e você vai vendo que a narrativa começa a parar de fazer sentido, porque a gente tá acompanhando a falta de sobriedade dos protagonistas, e tudo bem, porque tem um ponto, e aqui também tem um ponto, mas o meu problema talvez seja a extensão desse ponto, porque eu acho que esse segundo livro ele ocupa, tipo, 100 páginas, praticamente, de um livro de 280, então se vocês repararem nas minhas marcações, eu fiz marcações antes e depois, mas eu não fiz marcações durante, acabou sendo realmente um ponto baixo pra mim, e aí eu não consegui entrar no time da Patrícia Portela, da Evelyn querida que tava lá no encontro com a gente, que coloca então, e da Luiz Azardo, a capista da Dublinense também prefere a boneca de cocôsica, e essas capas são muito bonitas, vamos combinar, combinam inclusive com a do vamos comprar um poeta, tanto na paleta quanto no estilo, né, de meio padrão do livro, e aí as três, né, mulheres incríveis que preferem o boneca de cocôsica, eu infelizmente vou ficar na tímida que preferem o Nem Todas as Baleias voam, mas acho que, de qualquer forma, acho que chegar nessas leituras aqui acaba alçando o Afonso Cruz a outro nível de autor pra mim, porque aqui eu consegui ver uma proposta dele que seja mais profunda, e não porque eu acho que o poeta seja um livro superficial, mas eu acho que não era a proposta do poeta ser um livro mais profundo do que ele é, ele tem certa, ele tem um limite que eu acho que tá pré-estipulado pelo autor, até por ser um livro que o autor mesmo considera um livro infantil juvenil, tão possível ter trabalhado na escola, ter trabalhado com pessoas mais novas, esses aqui já são livros mais adultos, né, e eles permitem uma elaboração mais complexa, permitem esses projetos mais megalomaníacos que eu acho muito interessantes e que eu acho que estão muito intrínsecos, assim, nessa literatura portuguesa, como da Patrícia Portela, alguns citaram lá do grupo que eu ainda não li, do Gonçalo Tavares, então é uma coisa que me atrai bastante. É isso, né, sabemos que vai ter mais Afonso Cruz vindo pela Dublinense, tem outros livros deles de outras editoras, mas eu vou acompanhando aí com a Dubli, porque vou fazer minha coleçãozinha na estante toda bonitinha da coleção Gira que inclusive tem esses livrinhos menores e que eu acho ótimo porque aí parecem livros comuns pra leitoras de bolso que nem eu. É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado, me digam aí se já leram, se já conheciam esses livros do Afonso Cruz, um beijo, não se esqueçam de deixar a avaliação e de se inscrever no canal, até a próxima.